O nosso privado é a organização dos Jogos do Samba. O nosso trabalho será entregue como carreira. Boa noite. Dando em volta aí, sobre a organização Samba do Rio de Janeiro, o seguinte. Eu decidi o Samba, o Samba do Rio. E essa frase encaixa a perfeição do nosso homenageado a noite. Nosceu em Sardegna, em 1991, e desde bem cedo começou a única com a música. Quando nos viemos, começou na Samba, onde desde 1998 é intérprete e cabernista, atolou também a responsabilidade de ser mestre na batalha. Por favor, venha em 1998, atolou também o grupo de pagode. Ainda de 2007, com boa Samba do Rio de Janeiro, até que em 2010, direto-se de melhoria de começar a sua carreira afora. O movimento é o nome do seu ARP do Brasilicatório, com o nome do Rio de Janeiro, são provais, todos os países. Como o único movimento que está em várias cidades no Brasil. Vê-lo de todas as pessoas, parabéns a todos, como o José de Gala, o Véu, já se apresentou ao Vídeo em alguns países da Europa. É presente a ativa do Vídeo de Samba do Rio de Janeiro, no ano de projetos como o Rio de Janeiro, Samba do Rio, Porto do Samba e tantos outros. Em dia de 2009, gravou o vice-de-se de homenagem ao comprador da Tinho, onde contou, por exemplo, com a participação de Zeca Perudinho. O nosso organizado hoje, com o programa de toda a batalha do Rio de Janeiro e do Samba, é, portanto, vindo ao Vídeo de Samba do Rio de Janeiro, abraços, e o filho de Samba do Rio. Um abraço. 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 Obrigada.